O cantor Zé Vaqueiro publicou a primeira foto com o filho Arthur com um mês de vida completado no dia 24 de agosto. O filho mais novo do sertanejo com a empresária Ingra está internado na unidade de terapia intensiva após nascer com uma má formação congênita. A foto compartilhada por Zé Vaqueiro mostra ele com o bebê nos braços enquanto segura a mão de Arthur. Na legenda da publicação da foto, ele escreveu Agradecendo as orações e desejos de melhoras dos fãs e seguidores, o artista pernambucano também falou sobre o estado de saúde de Arthur. Toda a evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria. A fé move montanhas. O filho do cantor e da empresária Ingra Soares apresentou uma melhora e já está respirando sem auxílio de aparelhos.